Olá, tudo bem com vocês? Nas últimas aulas nós tratamos do assunto crônica, também fizemos uma produção de crônica. Eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos hoje falar sobre a tirinha. Vamos ver? Os objetivos dessa aula, então, são analisar as tirinhas de crônicas de Wesley, relacionar as tirinhas com o gênero crônica, verificar as informações implícitas e explícitas na tirinha, verificar os recursos de humor utilizados pelo autor, reconhecer fatores de textualidade na tirinha. Para começo de conversa, então, eu trouxe aqui uma foto de um filme que é muito conhecido e que também é um livro, é uma série de livros e de filmes, que são as crônicas de Nárnia. Então, aquele ali é o primeiro, né? Tem ali o Aslan, tem as crianças. Você conhece outros gêneros textuais que levam o nome crônica no título? Então, um exemplo é as crônicas de Nárnia, que são livros de fantasia, de ficção, são romances, mas que no seu nome trazem no título As Crônicas de Nárnia. Por que Crônicas de Nárnia? Porque o livro retrata questões ligadas ao dia a dia das pessoas que vivem nessa terra encantada, não é? Então, você pode entender que sempre que a palavra crônica aparecer, é uma história contada que vai ali relatar o dia a dia de algumas pessoas e, por isso, nós escolhemos para a aula de hoje as Crônicas de Wesley. E eu trago essas Crônicas de Wesley para vocês, que eu não sei se vocês já viram alguma vez, as redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram, sempre tem lá, vez ou outra, alguém compartilha uma dessas tirinhas. As Crônicas de Wesley são tirinhas produzidas pelo autor Wesley Mercês Silva. Além de suas páginas nas redes sociais, ele também produziu livros que divulgam o seu trabalho. E o trabalho dele é todo em tirinhas. Então, ele faz desenhos, tirinhas, retratando situações engraçadas do dia a dia. E o que isso tem a ver com o gênero crônica que nós estávamos vendo? Aqui, o autor Wesley Mercês conta histórias leves, engraçadas, com temas do cotidiano. Só que, ao invés de utilizar somente a linguagem verbal, a linguagem escrita, ele utiliza-se também das imagens. E as imagens são realmente muito engraçadas. E isso também compõe o significado da tirinha e da crônica que ele escreve. Aqui eu trouxe para vocês a página dele no Facebook. Depois vocês podem entrar em contato aí e ler as outras crônicas que ele escreve. E vale a pena você dar uma olhadinha. Elas são realmente bem engraçadas. Aqui eu trouxe a primeira. Então, eu vou ler para vocês e depois a gente vai ver mais de pertinho. Então, aqui tem dois personagens. Tem o Wesley, tem o amigo dele. E aí tem uma outra personagem. Ah, tem o médico e mais uma personagem. Vamos ver. Minha cabeça está doendo. Aí o amigo disse, acho que posso ser estresse. E o médico disse, talvez você esteja ficando gripado. E aí eles perguntaram para uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa tem um Gzinho ali bem conhecido. Essa terceira pessoa representa o Google. O que isso quer dizer? Que hoje em dia as pessoas têm qualquer dorzinha e vão lá e procuram no Google o que é. E aí o que o Google respondeu para ele? Hum, câncer. O que isso quer dizer? Vamos pensar um pouquinho. Então, lá no primeiro Wesley disse, minha cabeça está doendo. E ele, a primeira coisa que ele fez foi perguntar ao amigo. Ele foi e reclamou para o amigo, olha, minha cabeça está doendo. O amigo disse, olha, eu acho que você está com estresse. As pessoas, geralmente, quando alguém fala que está com dor de cabeça, eu digo assim, ah, você já comeu hoje? Ou você comeu alguma coisa que te fez mal? Eu faço essas perguntas para ver se a pessoa, se ela não comeu, de repente pode ser fome ou pode ser má digestão. Geralmente esse é o conselho que eu dou. E aí ele perguntou para o amigo e o amigo deu um conselho. Disse, olha, pode ser estresse. Quando ele perguntou para o médico, como que nós sabemos que aquele ali é um médico? É uma pessoinha que está com um jaleco e está com um estetoscópio, que é aquele aparelho que o médico utiliza para escutar os pacientes. Perguntou para o médico e o médico disse, ah, talvez você esteja gripado. Então, primeiro o amigo disse que era estresse, depois o médico disse que talvez ele estivesse gripado. E aí o que o Google disse? Hum, câncer. Pense um pouquinho nisso. Olha lá o Google respondendo. Hum, câncer. Nessa tirinha existe uma crítica implícita. Vamos ver se vocês estão bons de crítica implícita? O que será que o autor da tirinha está criticando aqui com esse texto que ele produziu? Pense um pouquinho nisso e daqui a pouco eu volto com vocês. Então, vamos lá. Pense um pouquinho nisso. Pense um pouquinho nisso. Pense um pouquinho nisso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto